O vídeo de hoje a gente vai contar uma história sobre um senhor que andava sempre bem vestido e ele era gentil com todo mundo. O que ninguém imaginava é que na verdade esse senhor seria um serial killer. E por trás dessa cara de bonzinho existia dentro dele um assassino de crianças e ainda por cima canibal. Essa é uma das histórias mais pesadas que tem sobre seriais killers. Não é à toa que o apelido dele era Bicho Fapão. E nesse vídeo vocês vão conhecer a história do Albert Fish, o real bicho papão. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, depois a vinheta eu te conto. Bom, o Albert Fish ele era um senhor, já era um senhor de idade, né? E na real ele aparentava ser muito mais velho do que realmente ele era. Provavelmente pelo rosto dele fino e bem marcado. Apesar da sua aparência de mais velho, ele sempre andava bem vestido. Sempre andava com muita classe. Ele era arrumado, ele era sempre gentil também com as pessoas. O que acabava sempre deixando uma boa impressão. E também fica ainda mais difícil acreditar como que um senhor tão educado, fino e elegante seria capaz de torturar, assassinar e ainda por cima devorar crianças. A loucura de família. O termo vem de família nunca fez tanto sentido, nunca foi tão bem usado. O Fish nasceu no dia 19 de maio de 1870 em Washington. Ele tinha muitos parentes com perturbações mentais. Muitos acabaram inclusive morrendo por conta disso. O que no caso aconteceu com seus próprios irmãos. Além disso, a sua mãe tinha alucinações sonoras e visuais. E com esse histórico familiar, acabou sobrando pra ele também essas perturbações. O cara, enfim, virou um maníaco. O Albert, além de tudo, ele também era masoquista assumido. Talvez pelo fato de ter sofrido violência quando era criança, somado ali às perturbações mentais. É dito que com 12 anos ele já teve ali o seu primeiro relacionamento sexual. E foi a partir daí que ele começou a despirocar de vez. Com 20 anos ele chegou a se prostituir e com 28 anos ele se casou. Teve seis filhos, porém seu casamento não durou muito tempo. E ele era tão masoquista, tão fissurado nisso, no nível que ele colocava os seus próprios seis filhos pra assistir ele se autotorturar. E ele só parava quando a sua pele já estava em carne viva. Era bem pesado mesmo. E pra piorar, ele costumava enfiar agulhas no próprio corpo, nos mais inusitados lugares que você possa imaginar. Galera, um recado aqui do nosso patrocinador, a Blaze. Lembrando que a Blaze é destinada pro público maior de 18 anos. Então se você tem menos de 18, obviamente, pula esse anúncio aqui que não é pra você, tá ok? Lá na Blaze tem vários jogos, como o Crash, o Double e o Mines, onde você consegue apostar dinheiro real. E a gente vai jogar um aqui agora pra vocês verem como que funciona. Pessoal, a gente vai começar aqui então pelo Mines. O Mines, vocês já estão ligados como é que funciona. São aqui umas minas, né? A gente coloca aqui o número de minas que a gente quer. Eu deixo sempre aqui mais baixo. E a gente não pode clicar nela, obviamente, porque senão a gente perde. A gente tem que clicar no diamantinho. Vamos começar aqui com o milzão. Então se eu cliquei aqui, ó, diamantinho, já tá bom. Já aumentou aqui, ó. De mil tô com 1.060, beleza? E a gente vai tentando aqui, ó. Eu vou tentar até dobrar, ó. Já tamo com 1.394. 1.600. A hora que der 2 mil, para, hein? Vai dar bom, vai dar bom. Aí, ó, 2.215. Vou retirar. E é isso aí, ó. Vou aumentar o saldo aqui. Já era. Os depósitos podem ser feitos por boleto, cartão de crédito, PIX, que é o mais recomendado, né? É mais rápido, assim como as retiradas também são mais rápidas, né? E se você é novo na Blaze, você usa o nosso código aqui do canal, nosso cupom chamado NÃO ADVINHO, tá? Se é a sua primeira vez na Blaze. Isso vai fazer com que você ganhe um bônus de boas-vindas. É isso aí, lembre-se de apostar sempre o dinheiro que não vai te fazer falta e boa sorte a todos. Os delírios e as manias. O Albert confessou que ele costumava comer fezes humanas, além de colocar algodão regado a álcool no próprio ânus. E depois ainda atear fogo. Bizarro, né? Ele também começou a sofrer com alucinações, assim como a sua mãe. O cara era tão perturbado que achava que ele estava em contato com o divino. E ele sempre usava isso como desculpa pra cometer os seus crimes mais cruéis. Na cabeça dele, enquanto Deus não descesse do céu para repreendê-lo, ou algum castigo divino fosse imposto a ele, ele não tava fazendo nada de errado. A caçada de um serial. A maioria de seus assassinatos ocorreu entre 1910 e 1930. O jeito que Fish conseguia abordar as crianças era a clássica de um pedólogo. Ele escolhia a criança e simplesmente esperava ela ficar sozinha. Por pagar de bom velhinho, as crianças não achavam que ele poderia ser tão cruel. E sempre acabavam, de alguma maneira, ele acabava convencendo elas, ou às vezes até mesmo na força, a ir a lugares abandonados com ele, onde ele praticava os seus crimes de tortura e também de canibalismo. Pelos crimes mais absurdos que esse monstro cometeu, ele recebeu alguns apelidos. Como, por exemplo, o vampiro do Brooklyn. Vocês já vão entender mais pra frente o porquê disso, mas é autoexplicativo. O Lobisomem da Wisteria, o Homem Cinzento e o clássico Bicho Papão. O Bicho Papão. A história do Bicho Papão é um clássico contado pra crianças há décadas e décadas. De que se a criança não se comportasse, um monstro pudesse estar no seu armário, debaixo da cama, iria levá-lo. Esse é um clássico de contos de terror para crianças. E esse apelido, que é tão conhecido, foi dado a ele em 1927 por um menino. Uma das vítimas, chamado de Billy. O Billy, ele tinha 3 anos de idade. Ele estava brincando com seu outro amigo, que tinha 4 anos de idade. Enquanto um vizinho de 12 anos de idade tomava conta deles. O que, convenhamos, não deveria ser uma idade adequada pra estar cuidando de outras duas crianças. Uma criança cuidando de outras duas crianças. O Billy e seu amigo sumiram numa distração que esse vizinho teve. Essa criança de 12 anos, então, avisou o pai do menino de 3 anos. E eles começaram, então, as buscas. Quando acharam uma delas, ela estava num terraço e sem o seu amigo. Quando perguntaram pra ela, então, onde estava o seu amiguinho, a criança disse. O bicho papão o pegou. O corpo do menino de 4 anos nunca foi encontrado. O Fish, depois de pego, ele acabou confessando que matou e contou todos os detalhes que fez sem nenhum remorso. Segundo o assassino, ele levou o menino pra casa abandonada, o deixou nu, amarrou os pés e as mãos, separou algumas ferramentas e um chicote que ele mesmo tinha feito e começou a espancar o menino. Amputou as orelhas, o nariz, cortou de orelha a orelha a boca do menino. Disse ainda que a criança morreu depois de ter os olhos arrancados. Depois disso, ele ainda bebeu o sangue do corpo, esquartejou, pegou algumas partes, temperou e levou ao forno. Inacreditável, né? O assassino ainda disse que a carne do menino era melhor do que qualquer peru assado que ele já tinha comido. E a vontade que eu tenho quando eu vejo uma história dessas, um caso desse, é de pegar um maluco desse daí e descer a porrada nele por meia hora com o relógio parado. E muito mais, né? Eu não falo o que dá vontade de fazer com um cara desse aqui porque não vem ao caso, né? É lamentável. Bom, e esse foi só um dos casos desse monstro. O serial killer disse que matou pelo menos 23 crianças e molestado mais de 400. Grace Budd. As investigações de outra vítima, do Albert Fish, chamada de Grace Budd, foi o que levou a polícia a encontrar, então, o autor dos crimes. Em maio de 1828, o Edward, irmão de Grace, colocou um anúncio procurando emprego. Fish foi até Manhattan dizendo ser Frank Howard e que queria contratar o menino, o Edward. Foi assim que ele conheceu a Grace, irmã dele, que tinha apenas 10 anos de idade. De primeira, ele queria cometer seus crimes mais cruéis com o Edward, mas quando ele viu a Grace, acabou mudando de ideia. Ele disse que alguém ia buscar o Edward em alguns dias e pediu pra levar a Grace em uma festa que iria ser na casa da irmã dele. A menina foi com ele e nunca mais apareceu. Começaram, então, as investigações pra tentarem encontrar alguma explicação pro sumiço da menina. A investigação já durava cerca de 6 anos e quase foi arquivada. Mas em novembro de 1934, a família da Grace recebeu uma carta anônima dando todos os detalhes impactantes sobre a morte da menina. O Albert até falou que a menina teria morrido virgem, como se algo desse tipo pudesse amenizar a dor da família. Mas depois ele assumiu, que acabou também violentando ela sexualmente antes da morte. A prisão. Analisando a carta anônima, o detetive King, responsável pelo caso, ele percebeu um símbolo, que era da Associação Benevolente de Motoristas Particulares de Nova York. King, então, fazendo as suas pesquisas, chegou até um zelador, conseguindo tirar dele uma informação que mudou tudo. Seguindo as pistas, o King conseguiu entrar em contato com a dona da casa antiga, que disse que o Albert tinha saído de lá poucos dias. Mas que seu filho tinha mandado dinheiro pra ele e que ele tinha pedido pra guardar o quarto, que ele ia acabar voltando. Em dezembro de 34, o detetive recebeu, então, uma ligação da dona do lugar, dizendo, falando que o Fish finalmente tinha voltado pra casa. Chegando lá, a polícia viu que realmente era o Albert Fish. Ele aceitou ir à sede de interrogatório, prestar declarações. Mas assim que ele passou pela porta, ele avançou pra cima do detetive com uma navalha em cada mão. O King conseguiu desarmá-lo e levou-o à prisão. Chegando lá, ele nem negou o homicídio de Grace e ainda falou que tinha ido lá pra matar o Edward, e não ela. O julgamento e a morte. Em março de 1935, começou, então, o julgamento pela morte de Grace. A sentença levou cerca de 10 dias, o Fish alegou insanidade, um psiquiatra testemunhou a insanidade de Albert. Mas quando a sua filha adotiva de 17 anos explanou que ele envolvia seus filhos a práticas masoquistas, e também sobre isso, pros infantis, o juiz declarou o Fish são e culpado, e o condenou à pena de morte. O que eu acho é pouco. 16 de janeiro de 1936 foi o dia, então, em que Albert Fish, com seus 65 anos, foi morto na cadeira elétrica. O mais bizarro disso tudo é que o Fish tinha muitas agulhas enfiadas no próprio corpo, inseridas lá devido às suas práticas masoquistas. Sendo assim, elas causaram uma espécie de curto-circuito no sistema que interrompeu o fluxo de eletricidade na cadeira. Ele precisou, então, de duas descargas elétricas pra morrer. E é dito ainda que, antes de deixar esse mundo, ele ainda disse, aspas, a emoção suprema, a única que nunca experimentei. Enfim, cara, um maluco, né? Fora os assassinatos, torturas e afins, quando foi preso, descobriram que ele também já tinha cometido outros crimes, como roubos, além de outras coisas. E também que já tinha passado em casas psiquiátricas mais uma vez. Ele foi chamado pela acusação como um psicopata sexual. A história de Albert acabou se tornando um filme em 2007, dirigido por Scott Flynn, com o nome de um de seus apelidos, The Grey Man, o Homem Cinzento. E essa, sem dúvidas, foi uma das histórias mais horripilantes sobre seriais killers que a gente já contou aqui no canal. Se você quiser me mandar a sua sugestão de vídeo, é arroba o Marcelo Milos lá no Instagram. A gente se vê amanhã no mesmo horário e no mesmo canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho